Ai, choquei, desculpa, choquei A Cleide odeia cebola, mano Odeio, odeio A Cleide é daquele tipo que, mano, você põe cebola na comida Ela tira, velho Ela fica tipo assim, tipo Procurando, tá ligado? Pra ver se tem uma cebola ali Porque ela odeia tá comendo e mastigar, mano Aí às vezes eu ia fazer e tal E separava a dela, ela falava, ó, vi cebola aí Mas o resto aí, ou então a cebola grande Pra ela poder ver que tá lá no meio Aí eu falava assim, e aí, vai Vai rolar alguma coisa hoje aí Passa, ela fala assim, não, nada a ver Eu falava, então demorou, pegava uma cebola inteira Você cortava na salada, velho Mas o que você tá fazendo? Eu falei, mano, eu vou comer Porque eu tô muito afim de comer uma cebola, velho Tá ligado? E a partir do momento que não Não vai rolar nada, velho Então, tipo... Pai, como que é ser casado? Tipo assim, você chega e dá um sábio só Hoje... Não, ainda é conquistar ainda, velho Ainda é, pai? Não dá pra dar um sábio só E aí, hoje vai... Pá Seria tão bom, velho A televisão te vende isso Nove horas? É, quem dera, mano, se fosse assim Marcar, tipo, marcar nove horas na cama Não, ainda tem que trocar ideia Ainda tem que chavecar Tem que ter as prêmios eliminados Não muda porra nenhuma, mano Caralho, pai, que boas Não muda porra nenhuma, mano Se você tá pensando aí que vai casado Que você vai trepar pra caralho Porque você agora... Ela tá presa por uma aliança Não, quem tá preso é você Ela continua normal, velho Não muda nada Você vai ter que continuar dando ideia Vai ter que continuar agradando Você ainda foi daqueles caras que colou Nus motelzão da hora? Não, eu tenho casa Da hora é minha casa Não é que eu amo de casa É Mas é a minha mulher, caralho Vou falar, não Você não vai entrar na minha casa Você vai me engraver Se afaste É, se afaste da minha casa Não, mas não é Muita gente tem essa brisa, sabia? De achar que com o casamento Tipo assim, mano Você jogou uma aliança na mão da mulher Já era Você tem as portas abertas Você pegou, você deu um anel pra ela Você já pegou o anel dela É, não, não, não Muito pelo contrário, mano Continua a mesma Eu acho que é até pior, velho Muito, muito, muito pior, mano Muito Porque você, tipo assim Você tá com a pessoa 24 horas, mano Então, qualquer coisa é suficiente Pra 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 gelar o negócio, velho Tá ligado? Então, sei lá O idiota fez merda Aí você foi lá e falou O senhor já perdeu uma noite O senhor já perdeu uma noite Uma noite por causa de uma merda Que o senhor não fez nada, pai O senhor não fez nada Nada Tipo, a culpa foi do Jamal Não, o Jamal é o seguinte O Jamal, por exemplo Tipo assim Eu falo pro Jamal assim O idiota, você fez merda Tá ligado? Mas o Jamal é um menino, mano O Jamal é um menino Se ele ficar sentido por isso Ele vai ser zoado Se ele falar assim Pô, pai Nossa, pai Mas isso é tão no patriarcado, pai É, pô, pai O senhor tá sendo muito patriarcado Mano, é como se meninos Não tivessem sentimento, pai Não, pau no cu Eu ia mandar logo um pau no seu cu, velho A gente tem coração Tá ligado? O senhor não pode ser seletivo Você tem coração Que vocês dão uma bunda É isso que vocês vão ouvir Se ele me conheceu O senhor quer falar o meu gênero? Entendo É isso que vocês vão ouvir O senhor é tão rotulador, pai Só que assim, mano O senhor é muito rotulador Vamos pegar uma merda Que o Jamal faria aqui, vai Sei lá, deixar o leite fora da geladeira E o leite estragar Ou seja, cinco reais foi pro lixo Tá ligado? Aí já falaram assim O Jamal, seu imbecil, mano Você deixou a porra do leite fora da geladeira Você tem algum problema, mano Você é retardado Qual que é o seu problema, carai? Tá ligado? Às vezes te alivia Tipo assim, mano Me alivia Ó, eu fico a pampa Eu fico a pampa É tipo, mano O Jamal fica a pampa Porque o Jamal aprende uma lição Tá ligado? Ele entende que ele tem que guardar o leite E tá suça Pra Cleide não Pra Cleide é Você não pode chamar o seu filho de retardado Você não pode chamar o seu filho de imbecil Eu falo assim Então, porque eu aprendi que o certo era você bater nele E eu dou o maior apoio pra você Tá ligado? Eu não vou, filho Eu não vou impedir Não, não, não Eu te dou o maior apoio Pra você pegar um pedaço de pau e surrar ele Se eu te assurrasse ele, pai E ele chegasse no senhor Eu daria o maior apoio Ele chegasse no senhor e falasse Pô, pai, eu apanhei da mãe, mano Tá caralho Não, finalmente Tá ligado? Eu ia mandar logo um finalmente Tá ligado? Porque eu sou a favor disso Eu sou a favor disso Porque eu aprendi O seu neto pro Xuxa? Eu aprendi em casa O seu neto pro Xuxa? É a lei da palma Não, pô, o palma O seu neto pro Xuxa é uma caralho Eu aprendi o seguinte, mano Quem bate é a mãe Porque se o pai bater Ele vai fazer merda Porque ele não tem noção da força Tá ligado? Tipo assim O pai vai carregar outras ricas Outras ricas e vai jogar no moleque Isso A mãe vai saber direcionar o que o moleque fez Então eu sou a favor A Cleide não é a favor A Cleide é totalmente contra Então a gente entra nesse limbo Tá ligado? Então a partir do momento que a Cleide Não vai bater E não me autoriza a arregaçar ele Porque ela que tem o direito Tá ligado? Ela pôs ele no mundo Ela tem o direito Então o que eu posso fazer? Eu posso gritar com ele Eu posso gritar com ele Eu posso xingar ele Entendeu? E esfregar a cara dele Na merda que ele fez Como se fosse um cachorro Tá ligado? Eu acho que eu tenho esse direito Pra mim é suave Porque eu vou lá E mano, eu não fico mais puto com o Jamal Não é não, Jamal? O Jamal fez uma merda Eu dou dois gritos com ele, mano Tirei aquilo de dentro de mim É Mano, cinco minutos depois A gente tá assistindo um Harry Potter juntos Então, tiro aquela zica de dentro de mim O Jamal imbecil Vai lá É que sem gritar também é foda, né? É, não Imagina eu falando assim Ô Jamal Por favor, filho Tipo, já não é um episódio que a Rochelle Tenta não gritar Que a Rochelle Por favor Filho Você não deve deixar o leite Porque ele estraga Tá ligado? Ele vai olhar pra cara do senhor Ele vai falar Eu não consigo, tá ligado? Só que a próxima Você vai falar que você dá ré Então, tipo assim É, mano Aí ele estaria na razão O pior é que ele estaria na razão Se ele falasse isso Se ele falasse isso pra mim Falar Cara, mas que porra é essa, carai? Tá dando uma bunda agora, carai? Ele estaria na razão Eu ia falar o que pra ele, Kaique? Eu ia falar Pior que é mesmo, hein, filho Pior que é mesmo Filho da puta Cara, é pior que você tem razão Eu devo estar dando uma bunda Ele estaria na... Eu não poderia falar nada pra ele Ele estaria na razão Ele estaria na razão, velho Cara de dois metros Com 45 de braço Filho, por favor Guarde o leite na geladeira Vou guardar pra você Mas na próxima você guarda É, vou guardar Mano, nem fudendo, velho Vou guardar pra você Mas só dessa vez Na próxima você vai guardar Compreendeu, filho? Ok Tá ligado? Quer ver eu ficar puto E ela não mandar um ok pra mim Às vezes eu falo com ela Ok, pai O que é o caralho? É sim senhor, mano Porra é essa agora, caralho Você é gringa no bagulho Só aprender uma palavra em inglês Você quer ficar usando Justo essa você quer ficar usando Aí já viu o McLeod O que é obrigado, né? É, tipo o que é agora O que é obrigado É McDonald's agora Obrigado Então, mano Mas aí o bagulho sai de mim Tá ligado? Quantas vezes, mano Quantas vezes, mano Eu tava lá Gastei a porra do meu dia Dando ideia na Cleide E tal E trata bem Isso e aquilo Toma aqui Cafézinho E pá Se esse trampo que era seu Eu faço E pá Não sei o que Aí por causa de um nocego desse Porque ele fez merda Não é que eu chego em casa bêbado E sai gritando com todo mundo Não é que eu chego em casa bêbado Tá ligado? E desconto nos filhos E desconto nos filhos Porque o patrão foi ruim comigo Tá ligado? Eu não sou esse cara, mano Aí ele vai lá e faz uma merda Tá ligado? Vai lá e faz uma merda Aí eu vou lá Dou três, quatro gritos com ele Chamo ele de imbecil Falo pra ele nunca mais fazer essa porra Faço ele pagar a porra do leite que ele zoou Pra ele entender Ele tem que entender que essa merda custa dinheiro, velho Só fazer ele pagar o leite Mano, ele tem que entender que o bagulho custa dinheiro Ele tem que entender que a comida que a gente come É pra ser dividida Não é pra ele comer a porra do pacote de bolacha sozinho Como que eu faço isso, Kaique? Sem poder surrar ele E ficar assim Ai, filho, por favor, não coma todos os biscoitos Você faz ele pagar o leite? Lógico, Kaique Eu faço ele pagar qualquer coisa que ele zoe Tá ligado? Aí eu vou lá Seu imbecil, seu idiota Você tem problema Você é retardado, mano Pô, sabia que engraçado é isso? A minha mãe achou que eu tô ficando aqui pra ficar longe do senhor Ah, assim, né? Outro dia ela mandou essa em mim Ai, o Jamal Você sabia que o Jamal Ele passa o dia... Ela teve a moral de mandar essa em mim Você sabia que o Jamal Ele passa o sábado e o domingo aqui no depósito Porque ele quer... Ele quer paz Ele quer paz Eu falei, o Jamal Tem a porra de um computador Que se vacilar os amigos playboy dele não tem Tá ligado? Ele tem a vida que eu pedi a Deus O Eduardo tem que jogar na casa do pai dele, né? O Eduardo tem que sair da casa da mãe pra jogar na casa do pai Era tipo eu, Eduardo Caralho, mano Aí eu falei assim, mano O Jamal Ele chega... Não, porque ele faz o seguinte Ele sai no domingo umas 10 horas Volta às 6h30 Vagabundo Mano, eu quero que você foda Porque, tipo assim, eu tô sozinho em casa Não tem ninguém me enchendo a saco Não, tipo assim, quando o senhor pensa em reclamar o senhor Peraí É isso aí Olha a paz, né? O senhor começa a olhar a paz E você fala, não Eu falei pra ela assim Eu falei Você sabia Que o Jamal tem a vida que todo moleque na idade dele gostaria de ter? Olha só isso Ele vai chegar aqui no depósito Tá ligado? Se ele quiser comer A avó dele fez comida Sim Se eu bem conheço ele, tá ligado? Ele só comeu porque eu obriguei Porque eu falei, ó Ou você come ou você não vai nem jogar Ele fez mesmo Ele faz o prato aqui na maior má vontade do mundo Porque ele provavelmente passou no mercadinho E comprou um pacote de bolacha E um refrigerante Que às vezes eu fico puto Que eu chego na segunda Tá aqui Tô mentindo, Kaique? Mano, quando eu tô aí em cima da minha mesa Eu jogo na mesa dele Eu parei de jogar no lixo Porque eu falei Mano, eu me recuso Esse frio da... Mano Tá vendo onde eu quero chegar? Você viu Você viu a porra de um pacote de bolacha Aberto Não é que ele pega assim e come Caralho, desgraçado Não é que ele come Não é que ele come E o saco que ele trouxe Ele joga tudo Não, não, não Ele joga assim, ó O teclado tá aqui, ó Ele deixa o pacote aqui de bolacha Aí a coca aqui, assim, ó E tudo em cima E ainda os farelos E os farelos Mano, eu faço questão De limpar os farelos assim, ó Eu tiro e jogo na mesa dele assim ainda, ó Eu jogo os bagulho tudo na mesa dele Porque eu falei Mano, eu me recuso Exato Eu recuso a jogar essa porra no lixo Não, é a porra É a porra da comida que ele deixa no prato É a porra da comida que ele deixa no prato Eu não sou empregado dele, mano Não, outro dia a Cleide deixou a comida no prato Em cima da pia Aí eu peguei e filmei Eu filmei e fiz assim, ó É por isso que aquele imbecil Deixa a comida no prato dele em cima da pia Porque, ó Olha o exemplo que ele tá pegando, ó Porque, mano Poucas coisas são mais humilhantes Do que a comida no prato Do que a comida no prato Quando você vai lavar a louça E ele lava a louça, esse filho da puta Ele sabe que isso é humilhante E ele deixa E outro dia a Lana deixou Eu falei um monte pra Cleide também Falei, ó A maloqueira aí, ó Tá fazendo igual, ó Uma vez ela jogou papel ali, velho Outro dia que eu chamei a Lana de macaco A minha mãe falou um monte pra mim Não foi a Lana, foi o Jamal Mas esse macaco do caralho Eu nunca chamei você de macaco Uma vez Uma vez a Lana, velho Foi no banheiro Ela já tava indo no banheiro sozinha Foi Aí o lixo tá aqui, ó Ela pegou o papel E jogou no chão Usou umas três minutos de papel E jogou no chão Aí pica, ela saiu do banheiro Eu tava no sofá, né E a lixeira vazia Não Não, a lixeira vazia Mano, eu tava no sofá Tava no sofá da minha avó, esticadão Ela saiu do banheiro Falei, mano, vou usar o banheiro Vou dar uma murinada Cheguei no banheiro Vi o papel no chão Falei, mano, que porra É essa, velho É, mano Não, o papel em frente à lixeira Não era que ele tava longe Em frente Em frente É, tipo assim, ó Aqui a lixeira, aqui é o papel, ó É, é Tipo assim, ó, quase grudado Eu falei, cara, aqui é o demônio Que olha a lixeira E não pisa É só pisar Ou abrir ela e jogar Aí quando eu vi, eu falei Mano, não é possível que seja a Lana Eu chamei a Lana Foi você que fez isso? Aí ela foi Aí só você fica Aí ela não falou nenhum foi do tipo E aí? É, tipo Tá, foi Mas qual é, cara? Qual é, tipo É papel, cara A cara dela é assim Foi só ela falar que o bagulho ia descer pelo piso, tá ligado? É, é papel, cara Isso aí Bater uma água já era Tá ligado? Qual que é o seu problema, mano? Pega o papel e joga na lixeira Agora pega e joga Que eu não vou Eu me recuso a pegar Imagina se eu limpar a minha mão Outro dia eu fiz ela enfiar a mão na lixeira E empurrar o papel pra dentro Falei assim, ó Não, mas a lixeira já tá cheia Eu falei Então das duas, uma Ou você empurra esse papel pra dentro Ou você vai pegar um saco E vai tirar o da lixeira E note Que é pra você deixar a lixeira sem papel E sempre tem É, ela fica assim, ó Eu falei, não, então, ó Sobrou um papel ali e grudou Tá ligado? Não sei o que tinha nele, mas grudou Pega aí, ó Cara, mano Lógico, cara Porque amanhã ou depois Sabe quem são essas crianças? Cara, pra você criar um filho mimado É dois palitos Dois palitos, mano É a coisa mais fácil do mundo É você ter um filho mimado Amanhã ou depois Amanhã ou depois Essa é a criança filha da puta Que vai Que vira adulto Vai na academia Usa a porra do peso E larga E deixa lá, mano E deixa lá Tá ligado? E deixa lá Pega a porra da garrafa dele E põe em cima do banco de supino E ele tá em outro aparelho É Aí você vai Fala, que porra dessa garrafa aqui Mas o cara Ô, não, não, irmão Já vou usar aí E ele tá aqui no outro aparelho É Aí você fala, cara, mano Mas Como? Como? Você vai estar Filones? Você vai estar em dois lugares Ao mesmo tempo? Tá ligado? Como que você vai? Por causa disso, mano Você tá revezando com você mesmo Por causa disso Porque em casa Em casa ela não entendeu isso Ela é a pessoa É essa pessoa, mano Às vezes é um moleque que cresce É um moleque que cresce Vai numa estação Vê que o cara que tá lá na estação Tá dando o maior trampo no banheiro Tá ripando no banheiro E ele mija Ele mija em tudo Não, ele mija em tudo Ele mija em tudo Mas ele não mija em tudo Porque o pau dele tá torto Ou porque ele tá apertado Porque ele é filho da puta Porque ele é filho da puta O pior Na cabeça O que é pior Pra mim é a pior de todas É quando ele faz a merda E pensa assim É Mas é graças a mim Que esse cara tem um trampo É Puta Mano, esse eu tenho vontade De dar um rodo E fazer ele beber água na pivada Ah, mano Esse fala a verdade Esse dá vontade De dar um rodo Esse dá um rodo Mano, lá em Guainá Você tá ligado que quando você entra Do lado esquerdo tem o mictório Do lado direito Do banheiro com porta Isso Na frente é onde você lava a mão Que parece muito mictório Esses dias eu tava na fila E um cara Tipo assim Não tinha ninguém lavando a mão Tinha todo mundo mijando aqui Todo mundo mijando aqui Aí o cara, mano Eu não sei se ele era Eu acho que ele era muito novo de lá, pai Eu confesso que eu acho que ele não fez essa merda por querer Ele foi e sacou o pau no mictório No mictório não, caralho Na pia Na pia Na pia Porque a pia é de ferro Igual o bagulho É, ela parece o mictório Ela parece o mictório Só que ela tem torneira, né Só isso já denuncia Não é descarga Não é descarga essa porra É torneira Só isso já denuncia, né Aí ele sacou o pau lá E tipo tinha o cara saindo Do bagulho Saindo do banheiro Que abre o pé Tipo a mídia A cara, ô tu então Tá maluco, caralho Aí tipo O faxineiro já veio correndo Tá achando que aquele mano Trampa de beijo Aí tipo assim Mano, na hora Os cara queriam dar um cacete nele É Por causa do faxineiro Por causa do faxineiro Cara, tipo Ah, mídia aí Os cara tá doidão, tio Tá achando que o cara tá limpando aqui de toca Aí os cara já ficam falando um monte pra ele Ele, mano Desculpa, pelo amor de Deus Eu não sabia Pelo amor de Deus Como pelo amor de Deus, mano Não tá vendo as torneiras Olha que você não tá vendo as torneiras Não Mas aí tem uma coisa Tem uma coisa a favor dele São três torneiras Mas normalmente só tem uma Então, mano Tá ligado? Só que o cara Tem isso a favor dele Tá ligado? O cara não tava bêbado O cara tava são E você viu o estado de choque dele Aí tipo assim A galera percebeu que ele cometeu um erro A galera percebeu Falou, mano Você tá moscando, mano Você tem que ver o bagulho E não desculpa, pelo amor de Deus, mano Pelo amor de Deus Me desculpa Tá pedindo desculpa pra todo mundo Aí tipo assim Ele falou Não, não, não Valeu, valeu, mano Não vou mais mijar Saiu fora Saiu fora Saiu fora Apertado pra mijar Ele saiu fora Mano, os caras lá Quando ele saiu fora Os caras lá dentro Sabe quando todo mundo olha, mano Que porra foi essa Tipo O mano falou Que porra foi As caras começaram a dar risada Pô, mano, é foda, velho Aí o faxineiro, mano Pô, é a mesma coisa, mano O faxineiro ainda foi passar um pano O faxineiro Pô, às vezes ele não viu As caras não, mano Mas você não tá aqui de ir Nós vamos te defender, mano Você rala aqui Os caras dá Você quer ver um bagulho, mano Que eu brigava muito com o Jamal, mano Era nós chegar na pista E ele chegar malão No bagulho, tá ligado? Malão Não cumprimentava ninguém, mano Aí eu falava assim Ô, seu arrombado Último, você cumprimenta, né Porque é tipo assim, mano Ele passava malão Aí já pegava o skate e tal Se ele fazia isso de propósito e tal Não foda-se, tá ligado? Pra mim não me interessa, mano Aí, tipo Ele pegava o skate Dava um rolê e tal E quando ele tava, sei lá Esperando pra ou dropar outra manobra Quem já tava na pista E passava por ele Ô, e aí Jamalzinho Pá, não sei o que E cumprimentava Falei, cara E você é a estrela dessa porra agora? Seu merda Tá ligado? Só que eu já falo assim, mano Você é a estrela dessa porra agora? Seu merda Você chegou no bagulho Você tem que sair cumprimentando todo mundo, mano Nem que seja, mano Tipo assim, quem tá mais próximo a você Não é que você tem que sair Olá, tudo bom? Chocolate Chocolate cumprimenta, tá ligado? Você não é o chocolate cumprimento É, mano Quem tá perto de você ali, tá ligado? Você aperta na mão e tal Quem tá longe, você dá um salve Fala, ô, irmão Firmeza, firmeza, tal É isso, mano Aí ele chegava malão Chegava no bagulho Pá Botava o skate Não, ele saia andando Tipo assim Não tem ninguém na pista Não tem ninguém na pista, tá ligado? E aí conforme ele parava de andar em cada lugar Ele cumprimentava Hoje ele chega, mano Chega, cumprimenta todo mundo Deixa a mala no lugar Quando eu falo cumprimentar Não quer dizer também que você tem que chegar, mano Não, mas é... É um salve, tá ligado? É um salve Só oi, aí Na academia Na academia Tem pessoas mais próximas E tem pessoas que eu só falo de vista Isso Só as pessoas Tipo assim, tem pessoas próximas Tipo, vai Negão careca lá É O gordinho Aí tem o careca que faz uns treinos comigo também Então, tipo assim Esses caras você já cumprimenta Tem uns caras que você vai cumprimentar e vai trocar ideia E aí, mano Ah, não sei o que, não sei o que lá Mas tem uns caras que você só passou por eles Falou, salve, salve É, mano Firmeza, firmeza Tá ligado? É isso, mano Educação é isso Você vai chegar no aparelho, mano Vai revezar o aparelho com o cara Você não tem que chegar já com o seu Tipo assim, o cara tá treinando tríceps lá Com o ferro, tá ligado? Eu não sei o nome O ferro parece um W Sim Tá ligado? Aí você chega com a sua corda Tira o bagulho e não Ô, irmão Posso revezar com você aí? Posso revezar com você, mano Igual na pista, tá ligado? Se ele falar, mano Vou fazer a última Demorou, mano É, mano Demorou Eu espero, tá ligado? Eu espero, mano Tá ligado? É isso, mano Você vê o Tyson chegando na academia, velho O Tyson deve ter 50 de bíceps, mano 50, velho Puta negão, mano Ele sai cumprimentando todo mundo Faz supino com 60 de cada lado O Tyson e com a perna cruzada ainda Que não sei se ele tem a tara de cruzar as pernas Não é que ele é antigo Os antigos faziam assim, né? É, os antigos faziam assim O Tyson faz supino com 60 de cada lado assim, ó Sem ninguém assim, ó Eu é que nunca consegui fazer com a perna cruzada Mas eu faço com a perna pra cima Você já percebeu que quando o Tyson faz Ninguém tá assim, ó? É, não Não, ninguém tá Não, o Tyson faz só assim, ó Coloca o peso de volta Mas quando ele chega, ele chega Mano, a maior boa E aí, firmeza, mano? É, mano Da hora, tranquilo Fá, vem cumprimentando todo mundo Exatamente Dá um salve E é o maluco que é gigante Gigante Ele poderia meter a maior mala do mundo Colocar um fone de ouvido e fazer o treino dele Exato Mas ele chega na maior boa Firmeza, firmeza Aí você vê que ele teve uma educação É isso, é assim que você vê, mano Quem teve educação e quem não teve, mano